Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série sobre os componentes do Ionic 4 Hoje a gente vai aqui tratar sobre mais um componente, que é o intuito dessa série E hoje a gente vai falar sobre o componente Ion Infinity Scroll Como eu falei, esse é o terceiro vídeo da série e a gente já viu o componente modal e o componente alerta Se você perdeu um desses dois vídeos, tá aí no card e também na descrição Bom pessoal, eu tô muito feliz com o feedback que eu recebendo sobre essa série Recebi também alguns pedidos e eu informo pra vocês que fizeram pedidos específicos sobre temas como o build de APK Como também a integração do Ionic com outras plataformas como o Firebase Eu informo pra vocês que eu já tô trabalhando nisso, tá? Leva um pouquinho de tempo, então eu peço que vocês tenham só um pouco mais de paciência Que em breve, em breve, logo mais, esses conteúdos estarão aqui também disponíveis no canal Bom pessoal, como eu falei no início, a gente vai tratar aqui hoje sobre o componente Ion Infinity Que é um componente bastante útil em nosso dia de desenvolvedor Porque esse componente permite que a gente possa fazer paginação de conteúdo É muito comum que a gente faça isso quando há muitos itens Por exemplo, se você tem um blog e você tem muitos posts Não tem como você estar toda a vida que um usuário abrir o seu blog e mostrar todos os seus posts Então você vai mostrar ali os posts mais recentes e você vai ali fazer uma paginação E é basicamente isso que o Ion Infinity School faz, tá? Só que um jeito bem interessante aqui em que ele vai carregando mais conteúdo de acordo com o que é demandado E isso é muito útil, né? Com relação a performance e experiência do usuário Porque ele vai aí carregando conteúdo de forma bem interessante O usuário vai descendo e ele vai carregando mais e mais conteúdo Assim como no Instagram, onde você vai descendo, vai scrollando a página Ele vai carregando mais e mais fotos e no Facebook também carregando as postagens Enfim, tá? Na hora das redes sociais o mecanismo é basicamente o mesmo Claro, com algumas diferenças aí bem sutis Bom pessoal, aí como é de prática aqui, vou mostrar primeiro a documentação e o que é que ela nos diz Tá? Então aqui tá a documentação desse componente Aqui ele fala um pouco, né? Das ações, das chamadas de ações que vão acontecer nesse componente aqui E fala do método complete também, que é bem importante aqui, ó Tá? Então ele fala também sobre o componente, tá? Aqui o Infinite School Content, que é o conteúdo do scroll, tá? Que vai aparecer quando você der o scroll, tá? Aqui no exemplo, ele não tá executando por algum motivo Tá? Mas se você entrar em outra hora, talvez funcione tranquilamente Mas eu acredito pra você também que o nosso vídeo vai funcionar, tá bom? E aqui ele fala também sobre o conteúdo customizado Se você quiser customizar o conteúdo do seu Scroll Content, tá? E eu vou mostrar o que é isso, tá? Não vou fazer aqui o conteúdo customizado Mas eu vou mostrar pra você do que ele tá falando aqui, tá bom? Aqui ele tem a forma de usar Como a gente tá sempre utilizando o Angular aqui na série É aqui que a gente vai focar, tá bom? Então esse exemplo aqui da documentação Ele é até bem razoável, bem explicado Tendo em vista que alguns são bem obscuros aqui Então a gente tem uma página Ele tem um botão aqui em cima, uma lista E aqui tá o componente de ensino de scroll Aqui abaixo ele tem como vai ficar lá no TypeScript Como você vai fazer pra isso funcionar E aqui tem uns métodos bem interessantes Que a gente vai tá vendo aí no decorrer do vídeo ainda Bom, e pra gente poder fazer a demonstração desse componente aqui Criamos aqui o nosso app, tá? Como é de praxe também E como nos outros vídeos A gente utilizou aqui o template blank do Ionic 4 E o que foi feito aqui basicamente Foi adicionar uma lista com todos esses itens, tá? O nosso código é esse aqui Então vamos primeiro aqui para o TypeScript entender Como que ele tá feito aqui Basicamente eu defini aqui um array, tá? De itens E do construtor eu faço um loop De 50 loops, de 50 repetições E eu vou populando esse array aqui, tá? E aqui no HTML eu simplesmente faço um for E percorro esses itens E vou mostrando aí na lista E pra esse exemplo aqui, tá? Que é bem simples A gente vai utilizar esses itens como sendo o nosso repositório É como se fosse o seu bunch de dados aqui dos seus posts Tá? No caso são itens E a gente vai fazer a paginação dele Então a gente vai precisar aqui de alguns outros atributos Então eu vou definir aqui alguns atributos E vou explicá-los um a um, tá? Então eu vou definir aqui um item space Tá? Vou definir aqui também um Um aqui, esse aqui vai ser como Read only Que é o offset Certo? Ele vai ser numérico E a gente vai entender o que é esse offset Vou definir também aqui um private Né? Esse aqui não vai ser read only Esse vai ser Só private mesmo Começamos do zero Bom O que a gente vai fazer aqui É paginar os itens, né? Ou seja, paginar os elementos Desse array aqui Tá? Então o nosso outro array aqui Itens page Ele vai ser o conteúdo De cada página Tá? Então assim Ele vai carregar uma página Depois outra página Depois outra página Ou seja, ele vai acrescentando elementos Das próximas páginas A esse novo array aqui Pra gente fazer Essa busca A gente vai ter que fragmentar O array de itens, tá? E pra isso a gente vai utilizar Essas duas variáveis Index e offset O offset É o tamanho da nossa página Que vai ser de 12 itens Então a cada School Ele vai carregar 12 itens Certo? E ele vai começar carregando Do primeiro Basicamente isso Aqui no construtor A gente vai definir Os primeiros 12 itens Da nossa página Porque ela tem que começar Com o item já Pra poder o usuário escrolar A gente vai fazer o seguinte This Items page Ele vai ser os itens Ou seja, eu vou fragmentar Os itens aqui Com o método Slice Que ele permite que eu pegue Parte de uma array Tá? Então O método Slice Ele recebe dois parâmetros Aqui Então A gente vai passar o índice Ele vai começar no zero Ele vai me trazer O offset Mais o índice E a gente vai entender Essa lógica aqui Um pouco Basicamente aqui O que eu estou dizendo É que ele vai lá Nos itens Tá? No array de itens Ele vai me trazer Começando do índice Que até então é zero Até O offset Que é 12 Mais o índice Que é zero Então ele vai lá E vai me trazer De zero A doze Tá bom? No próximo Na próxima página Quando eu for carregar Ele já vai me trazer Diferente Porque após Eu carregar a primeira página Eu tenho que fazer A atualização do meu índice Para que ele já possa ir Para um outro local Do meu array Tá? Então eu já possa pegar Uma outra parte Tá bom? Então como eu vou implementar Aqui Com o offset Então no segundo No segundo carregamento De página O meu índice Agora já vai ser Doze Tá? E aí o meu Segundo parâmetro Do slice Vai ser o offset Que sempre vai ser doze Mais o índice Que é doze Isso aqui vai me trazer De doze A vinte e quatro Ou seja Do array de itens Ele vai me trazer Dos índices Zero Até onze No primeiro carregamento Do mesmo array Ele vai me trazer De Opa Aqui até onze De doze Até Vinte e três E assim por diante Porque no próximo No próximo carregamento O nosso índice Agora vai ser vinte e quatro Ele vai Até doze Mais vinte e quatro E assim sucessivamente Tá? E aí ele vai fazer O carregamento Da nossa página Bom pessoal Agora que a gente definiu Essa página A gente precisa alterar O nosso html Para que ele possa pegar O conteúdo agora Da página E aí ele vai carregando Itens De acordo com a demanda Então aqui no nosso html Tá? Ao invés de ser apenas Itens Tá? Vai ser Itens page Ou Ah Itens page Né? No caso aqui Eu coloquei em inglês Então vai ser os itens Da página Então Como a gente percebeu Aqui pela nossa lógica De paginação Ele vai pegar Primeiro de zero a outro E vai pegar os primeiros Doze itens Então É No nosso web É bom É esperado que apareça Aí Itens na lista Podemos ver aqui no nosso app Que isso se concretiza Nós temos aqui doze itens Agora Então assim A nossa lista Só tem esses itens E a ideia que agora A gente possa desenvolver O will infinite scroll E quando eu der o scroll aqui Ele possa carregar Novos itens Eu vou até diminuir aqui Esse zoom Para que a gente possa Poder visualizar Isso até melhor O twitter aqui É um efeito de scroll Tá Então eu vou voltar aqui Para a documentação E copiar alguns trechos Aqui desse código Que vai ser basicamente Esse aqui Tá Que é o componente em si E assim como tá aqui A gente vai colocar Logo abaixo Da nossa lista Tá Então aqui Depois da lista Eu vou colocar o componente Ion infinite scroll Esse thresholding aqui É uma distância lá Para que ele possa Identificar um scroll Tá Tem mais informações De uma documentação Vou deixar o link Na descrição aqui Tá bom E aqui Um ponto importante Desse componente É esse output aqui Esse evento Que é emitido Se você não tem conhecimento Sobre isso Tem um pouco de dificuldade Eu vou deixar para você Aqui na descrição Da documentação Do Angular E também de um post Que eu fiz no vídeo Explicando como funciona Inputs e Outputs Tá E aí você vai poder Entender melhor Bom E aqui ele faz a chamada Do método loadData Certo Como que vai funcionar Isso aqui basicamente Quando ele der scroll Ele vai fazer a chamada Desse evento aqui Tá Ion infinite Tá E ele vai executar Esse método O método que eu defini aqui Aqui ele definiu como loadData Vou deixar assim mesmo E com esse parâmetro aqui Esse event Que a gente também vai utilizá-lo Porque ele vai ser bem importante Para a gente Tá bom Então vamos para o nosso TypeScript Definir esse método loadData Bom Aqui no nosso TypeScript Vamos definir esse método Que vai ser loadData Event Que é o parâmetro Que ele vai estar recebendo aí E agora aqui a gente tem que fazer A nossa paginação Tá Como em uma aplicação real Você vai estar fazendo aqui Sunjax Chamada de banco Enfim E aqui não Aqui o exemplo Todos os nossos itens Estão em um array Que está local Na memória Ele vai pegar de forma muito rápida E a gente não vai nem conseguir perceber O efeito Do efeito Estou Para ter uma simulação mais legal Mais intuitivo A gente vai estar utilizando aqui O setTimeout Tá Para que ele possa dar Um pequeno delay E a gente poder ver o efeito acontecer Tá Então eu vou colocar aqui Bem pouco Acho que 1.200 ms já é suficiente Só para ele fazer Uma simulação Legal E agora a gente vai Paginar de novo Tá A gente já pegou Os 12 primeiros do construtor E agora A cada vez que esse método For chamado Ele vai Pegar Mais 12 Então a gente vai fazer o seguinte Vamos pegar aqui Vamos chamar de news É como se fosse Novidade Novos itens Então eu vou Fazer o slice de novo Tá E se você não Não conhece o slice Ou não tem familiaridade Com esse método Eu vou deixar ali Nessa descrição também Para que você possa Conhecer o melhor Tá Então aqui vai ser da mesma forma Eu vou colocar O índice Até o offset Mais índice E de novo Eu vou fazer Um incremento Desse índice Pelo offset Tá Para que ele possa Ser ir andando No nosso API E aqui Logo após isso Eu vou adicionar Todos esses novos itens Ao nosso Itens page Tá Para que ele possa Aparecer Lá na nossa Na nossa lista Que está no HTML Então aqui eu vou Fazer um look Tá E aí eu vou Adicionando Todos esses itens Ao Itens page Pronto Agora sim Adicionou E aí Ele vai fazer Esse efeito Então cada vez que eu scrollar Ele vai chamar o IonInfinite Como a gente viu Ele vai sempre executar O método LoadData Porém Depois que eu carregar Os meus itens Eu preciso dizer Para esse componente Que eu já terminei Que ele pode encerrar Esse efeito Que ele pode parar De mostrar que está carregando E inserir o fluxo Normalmente do aplicativo Isso é feito Com o uso do Event Aqui Então a gente vai Fazer a chamada De event Ponto Target Ponto Complete Que vai dizer Para o nosso app Para o nosso componente Em si Que o trabalho Já foi terminado E que ele pode Parar De fazer Aquele processo Como o pessoal Aqui está o nosso app Como a gente já viu Inicialmente Ele está com os Doze itens Iniciais E a ideia É que quando eu Scrollar aqui Ele vai Mostrar um loop De carregamento E vai começar A carregar Mais E mais itens Tá bom Como você pode ver A nossa paginação Tá A nossa Inclintful Já está funcionando Tranquilamente Exceto por esse fato Aqui Quando eu subo Aqui E desço Ele tenta Carregar mais Mas aqui O nosso item É o último Ao cinquenta Então Não é Legal que ele fique Fazendo isso Porque Ele sempre vai estar Executando O método LoadData Sempre que eu faço Isso aqui E numa aplicação Real Você vai estar Fazendo aquisições Racks E isso Pode sair custoso Todo mundo Que o usuário Descer Aqui Ele está carregando De novo Sendo que não tem mais nada Para carregar Ele vai estar só fazendo Requisição Inútil Como que a gente vai Tratar isso aqui Bom Aqui no nosso loadData A gente já tratou tudo Já fez a paginação Já colocou lá No item O item page Ele já definiu como completo Mas Faltou a gente Definir um fim Para esse Infinite Flow Porque Infinite Flow É o nome Mas Não vai ser infinito Uma hora Os itens Que estão para sendo Carregados Vai acabar E é ideal E é ideal Que você Desabilite Esse componente E é exatamente O que você vai fazer Como aqui a gente sabe Que o tamanho máximo É 50 itens A gente vai Verificar apenas Se O Item Page Aqui Ele chegou Em um tamanho De 50 itens Aí aqui Eu já vou Encerrar O nosso componente Da seguinte forma Event Target Aí a gente vai entender Por que a gente está usando Esse Event Target E eu vou Desabilitá-lo Aqui Então Disable True Para o nosso exemplo Ficar mais dinâmico Eu vou só Diminuir aqui O tempo do timeout Para que ele possa Carregar mais rápido Até a gente ver Essa correção Aqui Do Disable Bom pessoal Nosso app já compilou E a gente vai de novo Fazer esse teste aqui Escolar a nossa Pode até chegar em 50 O esperado é que Ele funcione De forma correta E ele pare De dar Esse efeito Que expul Vejo que já não há Mais aquele espaço Aqui Logo abaixo Que tinha E quando eu subo E desço de novo Ele já não tenta Mais carregar nada Então já encerra O nosso Infinite Expo Então pessoal É basicamente Isso aqui Que você precisa Para poder implementar O seu Infinite Expo Claro Você vai fazer isso Em uma aplicação real Com requisições Já se algo desse tipo Eu estou até pensando Em fazer um vídeo Sobre isso Mostrando o Infinite Expo Em uma aplicação real Mas estou trabalhando Nessa ideia Bom E só para finalizar o vídeo E explicar Mais algumas coisas Aqui para vocês Esse Event Target Ele nada mais é Do que Esse camarada Aqui Esse E um Infinite Expo Que você consegue Pegar aqui Na documentação Pelo ViewChild Ele é o nosso componente Que está na Supply Que você pega Pelo ViewChild E você consegue Fazer manipulações Por ele Aqui Tá bom Então assim Se você quiser fazer Manipulações externas Como Como eu te mostro aqui Tem um botão Para você fazer o tubo Para você habilitar E desabilitar O Infinite Expo Então você vai fazer A chamada desse camarada Mas Como no nosso caso A gente não fez isso A gente só utilizou O Load Data Ele tratou tudo dele mesmo Desde que eu nem precisei Importar Esse cara Então Eu só utilizei O próprio Event Que já aqui Quando eu chamo o Target Já vai me trazer E ele aqui A gente já faz tratamento Todo aqui Bom pessoal Por esse vídeo é isso Eu espero que vocês tenham gostado Links importantes Na descrição Dúvidas Sugestões Críticas Nos comentários Até mais Tchau